Pessoal, dando continuidade às aulas com motores, temos aqui agora ponte H com relés para controlar o sentido de giro de um motor CC 5V. O mesmo encontrado em joystick, em leitores de CD, DVD, ok? Facilmente encontrados em sucata, certo? Então, olha só, estamos utilizando um drive de potência, o LN2803, já visto na aula de relé. Dois relés em ponte H, não se espantem com a quantidade de fios, é bastante simples, o esquema está disponível para ajudá-los a montar, certo? Utilizamos apenas dois pinos digitais, no nosso exemplo aqui estamos com B7 e B6 conectados aos dois relés através do driver, ok? O motor CC está nos pinos comuns, observem aqui, os dois fios mais finos são o motor, ok, ó? Tudo bem? Aqui nós temos 5V da bobina do relé e o fio amarelo e o fio verde, o comando que vem dos pinos do microcontrolador. Aqui do lado direito, nós temos os barramentos de alimentação do motor, estamos utilizando uma fonte externa, né? Que vem no kit de vocês, pode ser um carregador de celular ou 4 pilhas ou uma bateria de 9V, dependendo da carga, da tensão da carga que você está utilizando, no nosso caso do motor, certo? A ligação, basta que você conecte o NA ou o NF no negativo e o outro no positivo, seguindo a mesma sequência, ok? Negativo, positivo, negativo, positivo, certo? E a alimentação da bobina do relé e do driver vem do pique aqui dos terminais positivo e negativo, ok? Vejam como é interessante o motor CC, ele é bastante veloz, porém tem pouco torque, certo pessoal? A programação que nós fizemos aqui foi para ele girar num sentido por 2 segundos e voltar, então observe que ele é bastante veloz, a gente mal consegue acompanhar o eixo, olha só, certo? Então veja como o código em C, no nosso caso aqui em C para CCS, é bastante simples, olha só, veja só, basta incluir a biblioteca ação USB, ok? Olha só, para a esquerda, basta a gente acionar o primeiro relé, que está conectado no pino B7, e desligar o segundo relé, esperar 2 segundos ou o tempo que você deseja, desliga o B7 e liga o B6, pronto. Assim os relés ficam alternando, né, em ponte H, que é o conhecido como ponte H, e a corrente no motor é revertida, fazendo com que ele mude de direção. Temos também o código para MPLABX, né, nós estamos utilizando bastante agora, certo? Então observe só, para converter de CCS para MPLABX, basta alterar de Output High para nível alto e de Output Low para nível baixo, e o delay em MPLABX nós chamamos de tempo, certo? Os códigos estarão disponíveis nos comentários do vídeo, e é isso aí, galera, espero que tenham gostado. O motor CC é bastante interessante, lembrando que é possível aumentar o torque, basta que você acrescente uma caixa de engrenagens, né, uma redução, e funcionará perfeitamente, ok? Temos motores CC de várias tensões, né, 12V, 6V, 9V, de tensões mais elevadas também, e de acordo com o relé que você está utilizando, é possível sim acioná-lo, ok, pessoal? Então é isso aí, um abraço!